Olá gente, nós estamos mais uma vez gravando um vídeo para o nosso canal da Chakra Silva Hoje nós vamos mostrar os nossos bichos que a gente cria aqui na Chakra A gente está no isolamento social, a gente não está saindo para campo nenhum E uma forma até da gente ocupar a mente Uma das atividades que a gente faz é cuidar dos nossos bichos Hoje a gente vai levar vocês para conhecer o local que a gente cria, nossos animais E conhecer também o tipo de bicho que a gente cria aqui na Chakra Pois vamos lá com a gente Então, a gente não cria assim, junto com as nossas plantas Porque senão os bichos comem tudo Como as bananeiras, como as nossas plantas, nossa roça Aí a gente fez um quintalzinho, né, tudo separadinho Não está ainda muito organizado, mas já dá para... Aqui nesse terreno, né, a gente cria a ovelha, né, ela tem a ovelhinha dela aqui, né, que é um rio A Juditia, como é o nome da outra, Luiz? A Cloutilde A Juditia, a filhinha dela Cloutilde, olha aí Amamentando, né, o bebezinho dela Olha aí A gente tinha cinco ovelhas aqui, né Aí tinha um que era pequenininho, estava doente, aí morreu o grande A gente, a gente vendeu, né, aí ficou só ela Que estava, estava preenha, né, que a gente chama Quando era um filhote de ovelha, a gente está criando ela Aqui Aí ela passa o dia todinha aqui nesse terreno solto Quando é de noite, a gente volta para dormir na casinha dela Aqui, junto com a Juditia, o Tilde, a gente crê os capotes, né Os capotes, gente, tem gente que chama cocaguiné, né Mas aqui para nós, a gente chama de capote Esse, a gente tinha três capotes, gente Aí, a outra fêmea é um macho e duas fêmeas, aqueles maiores, mais velhos Aí voou para dentro do chequeiro, né, foi uma corra triste que aconteceu, né Voou para dentro do chequeiro e o corpo comeu um dos capotes mais velhos, né E esses seis aqui, esses seis aqui eu comprei uma amiga minha, né A Joana, uma amiga minha que trabalha junto comigo Olha aí, Joana, para matar a saudade, né Os capotezinhos Assim, a minha amiga tinha 15 capotes que ela tinha comprado para criar Mas o terreno dela é pequeno e ela cria uns cachorros também Aí os cachorros dela estavam comendo os capotezinhos Aí ela pegou e me vendeu seis para mim e os outros Os outros vendeu para uma amiga da gente também, lá da onde a gente trabalha, né Aí aqui, gente, é um espaço que a ovelha dorme A Judite, a Clotilde dorme, né Noite Aqui é o espaço onde a gente cria o porco Foi esse porco que comeu a minha capotazinha, né Ele voou para ali Aí entrou Aí ele comeu Quando a gente viu, ele já tinha comido Aí eu peguei e passei essa tela aí Para evitar que eles não entrem mais, né Que às vezes sobe Aí entrava para cá Olha, gente, esse porco Eu acho que ele já está dando uns 30 quilos Aí, gente, a gente aqui na chácara a gente cria mais É para comer Aí eu vou Eu estou pensando em Em matar ele E comprar um casal Que é para produzir, gente Por isso que eu queria vender ele Para comprar um casal Para produzir Porque eu crio aqui na chácara E eu gosto muito de criar Aí a gente está pensando, né De aumentar Aumentar mais o chiqueiro, né Aumentar mais o chiqueiro Fazer um ou dois Sei lá, né Para a gente poder Para a gente criar um casal de porco Quando a porca tiver preenha A gente vai ter que separar ela Do A fêmea e do macho, né E quando nascer os porquinhos novos também Tem que ser separado Senão um corpo grande Mata os pequenos Aí a gente está pensando em construir Mais uma baiazinha Para criar mais porco E também comprar mais Um carneiro macho, né E outra fêmea Casalzinho Para a gente aumentar mais A nossa criação de carneiro E de porco Aí, né Aqui eu criava uns pintinhos Aqui dentro Mas eu Eu já desativei Não deu muito certo Aí aqui já é Outra parte Né Eu criei as minhas galinhas, né Aí aqui Eu criei Galinha E o frango, né Aí esses franguinhos Eu vou deixar Crescer mais um pouquinho Para a gente abater E a gente comer, né Aqui em casa mesmo Aí eu estou pensando Comer as galinhas também Criar uns Comprar uns pintinhos Para criar galinha de postura E galinha também Para abater Para vender ovo A gente até E a gente comer também Porque elas não estão Elas não estão Pondo muito bem Né Minhas galinhas Então eu estou pensando Em criar uma raça de galinha Para a postura E quando não te repondo mais A gente comeu Até vender, né Aí aqui É o poleiro Que ele dorme à noite Né Ele fica nesse espaço Aqui É espaço bom para eles Aqui Eu fiz uma casinha Para eles Não levar muito sol E também Não levar chuva, né Quando estiver chovendo Ele secar aqui embaixo Aí as raças Que a gente cria É raça de galinha Carinjó É a caipira mesmo Que a gente costuma Criar por aqui, né Aí a gente só tem um galo Galinha mesmo Eu tenho Umas três galinhas O resto tudo é É franinho, né O vídeo de hoje, gente Era só mais Era para mostrar Nossas criações Nossos bichos, né Às vezes nossos amigos Pedem para ver Aí eu tenho o maior prazer De mostrar As coisas que a gente tem Aqui na chacra, né O dia a dia da gente E eu adoro criar Adoro criar Adoro plantar, né Eu e o meu marido Aí Esse aqui é o passatempo da gente Passatempo E o que a gente gosta de fazer, né É o dia a dia da gente É isso Assim A gente não cria muita coisa aqui, né Mas futuramente Eu pretendo Aumentar mais um pouquinho, né Porque eu gosto de criar Meu marido também gosta Essa é uma das atividades Que a gente gosta de fazer Aí esse aqui é mais um vídeo, né Luiz Isso aqui é mais um vídeo Que a gente fez da chacra Silva Deixe Curta Compartilhe, né E siga a gente No nosso canal, gente E tchau E até o próximo Que Deus abençoe a todos